O que é como voltar Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas olho pra trás Não deveria te deixar em paz Eu já não sei mais Não sei me cansar sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento Mais eu lembro Vou chamar o dinheiro preto agora no palco aí Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda sua vida em 60 segundos Uma volta no ponteiro do relógio Pra viver Peguei minhas coisas Peguei minhas coisas Não queria mais voltar Eu nunca quis presenciar o fim Melhor deixar rolar Nada como um dia após o outro Continuar Continuar Me ver Tenho que me levantar De novo E acreditar De as melhores virão Tudo o doom Nego där 分c energetic Olha só Seis treatment Tranquil Obrigado.